Chegamos ao grupo B, vamos ver os resultados. Académica do Porto Novo 2, Palmeira 4 e o Morabesa venceu pela primeira vez neste campeonato. Derrotou a Académica da Boa Vista por 3-0. A Palmeira foi a Santo Antal a precisar de um ponto e acabou por conseguir todos os três. Mas ganhou a Académica do Porto Novo por 4-2. Um jogo muito importante para a equipa que viajou da Ilha do Sal. Bastava-lhe um empate para conseguir chegar nas meias finais do campeonato nacional. Já a equipa da Académica do Porto Novo só cumpria o calendário. A equipa da casa fez o primeiro lance de perigo logo no primeiro minuto da partida, neste cruzamento remate de Boiuta, mas valeu a atenção do guarda-redes João. Na resposta, Latch desperdiça uma grande oportunidade de inaugurar o placar. Uma primeira parte bem conseguida pela equipa do Palmeira, que criou várias oportunidades de golo seguidas, mas que aproveitou só uma aos 26 minutos em que a bola balançou as redes da baliza de Darley. Golo marcado por Hendrik. No minuto 28, a equipa da casa reage ao criar uma situação de perigo para a baliza de João, com defesa do Palmeira quase a comprometer a sua baliza. Intervalo no municipal do Porto Novo, com o Palmeira vencer por uma bola zero. A segunda parte do jogo foi frenética, com jogadas de parada e resposta. No minuto 56, Palmeira aumentou a vantagem através de Latch. Grande trabalho de Hendrik, que atira para a baliza, de Darley e na recarga Latch só teve de encostar. Um minuto depois, Palmeira sobe para três. Latch bisa na partida. Após um ressalto de bola entre o guarda-redes e um outro avançado do Palmeira, Latch oportuno remata de pé esquerdo para o fundo da baliza. Aos 59 minutos, a Académica reduz para um três com este golo de Janna. Reação rápida do Palmeira, com Tonas a fazer o quarto. A bola posta em jogo depois do golo. A equipa do Palmeira saiu em contra-ataque e Tonas cabeceia para a baliza. No minuto 65, a equipa da Académica chega ao segundo golo por intermédio do capitão Denis. Livre de choice, na direita, Denis aproveita um mal alívio da defensiva do Palmeira e atira para o fundo da baliza de John. Nos últimos minutos da partida, as duas equipas desperdiçaram algumas oportunidades de marcar, de realçar duas falhas escandalosas de Latch. Fim do jogo no Municipal do Porto Novo, com a equipa do Palmeira a carimbar o passaporte para as meias finais. A Académica do Porto Novo despede-se do Campeonato Nacional na última posição. O treinador diz que ficou aquém das expectativas e o resultado no Porto Novo foi muito pesado. Do lado da Palmeira, sentimento de dever cumprido por parte do treinador de Xinha. É, sentimento de dever cumprido. Era um objetivo que não tinha traçado desde o início, como se não esperava nacional. Não assisti a um bom jogo ali, tinha o golo. Acho que quem bem para como ali, oi é um bom jogo de futebol. Ainda por cima, premiado que seis golos. A equipa do Palmeira está de parabéns. A equipa da Académica também fazia um bom jogo. Estou de parabéns. E a população de Porto Novo está de parabéns da forma que recebeu a Palmeira ali na Porto Novo. E agora é mês de finais, não é? Que Palmeira passou mês de finais? A Palmeira é igual. Só que a nota na mês de finais agora, nos objetivos não tinha traçado, a não conseguia alcançá-la. Agora pensa mais grande. Agora tem que pensar na jogada na final. Eu não sabia que era um jogo difícil, porque eu não sabia que tinha uma equipe motivada, mas não bem, não bem, não bem, já que dignidade. Não bem, que intuito de ganhar jogo. Mas acho que o resultado de 4-2, o Leãozinho exigiu outro. Agora, os jogadores, acho que nunca fazer bom nacional, porque nunca atingiu os objetivos. Mas o futebol é isso, né? Agora é que continua para frente, tá bom? É isso aí, né? É isso aí. Obrigado.